Ah, ah, ah E tá tranquilo, tá favorável Vai, um brilho de recalcado Fala aí galerinha Aqui quem fala é o Lucas E bom galera, eu estou aqui no Twitter Pra tá aí Dizendo aí a vocês galera Que os desenvolvedores Aí do MindCraft Pocket Edition Acho que é, né, desenvolvedor, sei não Comentou assim O, não sei o que, Tomassa aqui apareceu aqui Que eu sou, ele, quando ele manda alguma mensagem Aparece aqui Para o primeiro tweet da série Coisa de pistão, animações, mais notícias Divin, o que você acha E ele deixou esse videozinho aqui, ó galera Estão quase 100% Confirmado Para a 15.0 Se é louco, hein cachoeira Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brilho de pulsa Então aí, o Tomassa Publicou, né, aí veio aparecer aqui Quando eu apertei aqui no cara Vê pra esse nome aqui, ó Daniel Aí tá aqui escrito Para o primeiro tweet da série Coisa de pistão A animação mais notícia de vim O que você acha Então, né galera Os pistões estão Quase 100% Confirmado Gelou Gelou Então a 15.0 vai ter pistões Eu acho que vai ter, né Então, né galera Esse aí foi o video aí Espero que vocês gostem aí, né Espero que vocês gostem Eita, hoje eu tô que tô Mais coisa sobre o Minecraft 15.0 Na atualização Eu trago aí mais vídeo Para vocês E pra lembrar que Hoje ainda vai ter mais dois vídeos Então o video foi esse Espero que vocês gostem Falou e tchau Fui Tá tranquilo Tá favorável Vai Um brinde pros recocados